O galardão oferecido pela Fundação Ives Rocher premeia mulheres que agem a favor do ambiente, como Marta Pinto. A investigadora e a equipa com quem trabalha querem pintar de verde a área metropolitana do Porto. Chama-se projeto das 100 mil árvores na área metropolitana do Porto e o grande objetivo do projeto é recuperar e renaturalizar áreas de floresta na área metropolitana do Porto. Portanto, ir àqueles espaços que arderam, que estão degradados e recuperá-los, plantar árvores nativas. O projeto foi para o terreno em 2011, num total de 16 municípios. A ideia é criar florestas urbanas que possam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Apesar de ser uma área eminentemente urbana, é uma área que tem um território florestal com algum significado. Estamos a falar de 40% de toda esta área metropolitana do Porto é florestal. Mas a maior parte desta floresta está ocupada por monoculturas de eucalipto, monoculturas de pinheiro bravo. E aquilo que nós queremos é trazer aqui alguma alegria, alguma diversidade. Ao todo, a equipa já plantou mais de 17 mil árvores. A taxa de sobrevivência ronda os 60% a 70%, um trabalho que envolve milhares de pessoas. Identificadas as áreas, identificadas as espécies que devemos plantar nestes locais, os terrenos são preparados, trazemos as árvores nativas e depois, em conjunto com voluntários, e é importante que se diga que neste projeto já participaram mais ou menos 2.800 voluntários. Juntamente com os voluntários nós vamos plantar, vamos manter, vamos limpar. A meta é plantar até 2016 100 mil árvores nativas, ocupando cerca de 100 hectares do território. Por enquanto, o projeto pode sagrar-se vencedor do concurso internacional Terra de Fame.